O Parlamento de Ciência é uma iniciativa do projeto europeu Two Ways que recria um parlamento real. A iniciativa juntou cinco turmas de escolas secundárias de Lisboa e do Porto para discutir temas polémicos sobre ciência. Os alunos dividiram-se em quatro grupos aos quais foram atribuídos diversos temas. A utilização dos testes genéticos foi uma das áreas em discussão. Uma coisa que foi bastante focada na discussão do nosso grupo foi saber se qualquer pessoa deverá ou poderá autopropor-se para fazer um teste genético ou se há um contexto clínico de história familiar, por exemplo, que deve presidir a utilização deste tipo de teste. Os alunos tentaram perceber em que situações é preciso fazer um teste genético e quem deve ter acesso a essa informação. Primeiro as pessoas devem estar informadas se devem fazer mesmo os testes genéticos e das consequências que acarreta ou então aquelas que necessitam mesmo de fazer um teste, se já têm familiares doentes, devem fazer os testes genéticos segundo aconselhamento médico. Depois das votações em grupo e em plenário, dois alunos vão ser escolhidos para representar Portugal na final europeia do Parlamento de Ciência, já em dezembro em Bruxelas.